Papel, lápis e vontade de aprender. Em 2015, muitos brasileiros se destacaram pelo conhecimento. Além disso, muita gente se debruçou nos livros para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Foram mais de 7 milhões de inscritos e foi a edição com o menor número de faltas. Um ano de conquistas e mais acesso ao conhecimento para os estudantes do Brasil. Em 2015, o talento e a dedicação de jovens brasileiros foram protagonistas de prêmios e competições. Em julho, 6.500 estudantes de escolas públicas dos ensinos fundamental e médio receberam medalhas na 10ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. 501 jovens receberam medalhas de ouro na competição, daquela que muitas vezes é considerada uma das matérias mais difíceis do currículo escolar, a matemática. Eu acho matemática muito fundamental. Eu amo matemática e o curso que eu quero fazer tem muito a ver com matemática e eu acho que é uma boa oportunidade para estar mais ligada com ela. Foram estudantes de 47 mil escolas públicas. A Olimpíada revela talentos, incentiva o estudo da matemática e pode abrir oportunidades para a carreira dos competidores. Luiz Abreu foi uma dos quase 18 milhões de inscritos, um recorde da competição. Na edição anterior do prêmio, ela havia recebido menções honrosas e com isso conseguiu participar de projetos de iniciação científica na Universidade de Brasília. Pela OBMEP eu conquistei dois projetos de iniciação científica, então eu passei a ser pesquisadora da UNB e foi muito importante porque eu tive um conhecimento da matemática que eu não tinha acesso. E comecei a enxergar a matemática com outros olhos, então a partir de agora eu não enxergo uma equação de primeiro lugar como algo tão relacionado com o dever da escola. É algo que faz parte da minha vida. Em agosto, o Brasil terminou em primeiro lugar na 43ª edição da Olimpíada das Profissões, a World Skills. Disputada por jovens com idades entre 16 e 22 anos que passaram por cursos de formação profissional, a competição envolve atividades práticas, obedecendo a padrões internacionais de qualidade. Tiago Blanco da Costa, da cidade de Bauru, em São Paulo, foi medalha de ouro na área de edificações. Formado pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, Tiago conta que ser beneficiário do programa Bolsa Família deu oportunidade para que ele se dedicasse ao estudo. Quando minha mãe recebia esse auxílio, eu pude somente estar estudando, me dedicando meu tempo integralmente ao estudo e foi uma das coisas que me ajudou muito para poder chegar até aqui. Eu pretendo agora entrar numa faculdade, cursar Engenharia Civil, concluir minha engenharia e abrir uma cultura para mim. Os brasileiros levaram 11 medalhas de ouro, 10 de prata e 6 de bronze. A equipe foi recebida pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Nós temos de olhar a questão da formação técnico, profissional, de um ângulo que é um ângulo estratégico para o país. O país tem de olhar o horizonte, tem de construir o seu presente, o seu futuro agora. Em outubro, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, teve mais de 7 milhões de inscritos e o menor número de abstenções, cerca de 25%. Estou fazendo o Enem porque eu quero um futuro muito melhor para mim. E também as minhas filhas, as minhas sobrinhas, ficam se espelhando no meu esforço e também estão indo atrás de mim. Já passaram já. A expectativa de dias melhores, né? Alcançar uma faculdade, terminar os estudos. Um dos destaques das provas deste ano foi o tema da redação, a violência contra a mulher. A discussão do assunto no maior exame para admissão universitária do país provocou a reflexão dos mais de 7 milhões de estudantes. É um tema muito atual. A persistência da violência contra as mulheres é um tema que atinge a juventude, não só atinge mulheres com mais idade, mas atinge a juventude, as moças e os rapazes. As moças, porque geralmente elas são, vamos chamar assim, as vítimas preferenciais da violência. Segundo, há uma importância porque quem elaborou a prova está atualizado com os temas e os fenômenos sociais importantes da sociedade brasileira. O tema da redação, vocês receberam a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, tinham textos motivacionais e nos parece também uma reflexão bastante interessante e estimulante para o Brasil, para a nossa cultura e para as escolas brasileiras. O Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, teve mudanças nas regras. Para participar, passou a ser critério para o candidato ter feito o Enem com nota mínima de 450 pontos na prova e não ter zerado a redação. E pela primeira vez, o Ministério da Educação conseguiu um desconto de 5% nas mensalidades financiadas pelo fundo. No primeiro semestre, foram feitos 252 mil novos financiamentos. Já para o segundo semestre, foram ofertadas mais de 61 mil vagas. No total, foram mais de 300 mil oportunidades. Como eu sempre tive o sonho de ter um curso superior, a minha renda própria não era possível. Então, com o FIES, ele me possibilitou eu poder realizar esse sonho de entrar na faculdade. E o FIES tem um diferencial de que a questão de você poder ter a metade, você ter ele total na ajuda de custo da mensalidade. Educação é educação, é um investimento na sua vida. Educação é educação, é um investimento na sua vida. Educação é educação, é um investimento na sua vida. Educação é educação, é um investimento na sua vida. Educação é educação, é um investimento na sua vida. Educação é educação, é um investimento na sua vida. Educação é educação, é um investimento na sua vida. Tchau, tchau.